Olá pessoal, neste vídeo iremos dar início ao nosso tópico de classificação dos trocadores de calor da disciplina de operações orientadas 2. De modo a tornar os vídeos o mais didático possível, eu dividi este tópico em algumas partes. O foco deste vídeo será a definição e critérios da classificação dos trocadores de calor. Os objetivos para este vídeo são definir o que são trocadores de calor, listar as principais aplicações dos trocadores de calor na indústria química e listar os principais critérios de classificação dos trocadores de calor. O trocador de calor, o nome é até bem intuitivo do que esse equipamento faz, como o nome já fala, ele troca calor, mas troca calor entre o que? E o que faz essa troca térmica, essa troca de calor acontecer? Então vamos definir primeiramente esse equipamento para depois fazer uma breve explanação acerca das suas aplicações na indústria química. O trocador de calor é um dispositivo usado para transferir energia térmica. E como eu havia dito no início, transferir energia térmica entre o que? Podendo ser entre dois fluidos, entre uma superfície sólida e um fluido, ou entre sólidos particulados e um fluido. Na indústria química, a maioria das aplicações, inclusive será o foco dos procedimentos de projeto que iremos ver ao longo do semestre, serão os trocadores envolvendo dois fluidos. Na verdade, podemos ter trocadores de calor com até mais do que dois fluidos. Então essa definição pode ser expandida. E o que faz essa troca térmica ocorrer? Primeiramente, tem que haver um contato, uma espécie de contato entre os fluidos. No caso dos trocadores de calor da indústria química, obviamente que há trocadores de calor que a troca térmica pode ocorrer por radiação, como veremos ao longo desse tópico. Iremos falar um pouco sobre isso, mas o principal meio de troca térmica na indústria química é do via de contato. Contato entre um fluido e entre fluidos, ou contato entre fluidos e alguma estrutura sólida. E o que vai fazer, aí já vem da segunda lenda termodinâmica, que para haver uma troca de calor é necessário que haja uma diferença de temperatura entre os corpos. Sendo, como rege a segunda lei, que essa troca térmica, de forma espontânea, ela ocorre do corpo com temperatura maior para o corpo com temperatura menor. Na indústria química, nós temos diversos tipos de equipamentos, de trocadores de calor, que iremos analisar os seus critérios de classificação ao longo deste tópico. E em tópicos subsequentes, iremos ver os procedimentos para a seleção e projeto de alguns tipos desses equipamentos. Nosso foco aqui são os equipamentos mais utilizados na indústria química. Então aqui nós temos alguns tipos de trocadores de calor, podemos observar que eles podem ter diversas configurações e geometrias, certo? Que nós temos um exemplo de um trocador de calor casca e turbo, muito utilizado na indústria química, né? O mais utilizado na indústria química, na verdade. Uma bateria de trocadores bitubular, aqui um trocador de calor de placas, né? De placas, um trocador de calor do tipo linde, né? E um regenerador de calor, que ao final deste tópico vocês terão condições, né? O objetivo desse trocador de calor é que vocês tenham condições de classificar esses trocadores de calor a partir das suas características, né? Os trocadores de calor não têm aplicações apenas na indústria química, também temos trocadores de calor no nosso cotidiano, né? Aqui nós temos dois exemplos que vocês com certeza já ouviram falar e já viram esse tipo de trocador de calor, né? Que é o radiador do carro, né? Que ele é utilizado para fazer com que a água de resfriamento do carro, ela fique sendo resfriada pela passagem de ar, né? Pelo que passa pelo carro, através do carro e também nós temos o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tem duas estruturas, né? Que trocam calor, né? Ele é um ciclo de refrigeração, onde nesse ciclo há duas estruturas, né? Um evaporador e um condensador, onde há troca térmica, né? Entre o fluido de refrigeração e o ambiente, ok? Em termos industriais, né? Que será o foco da nossa disciplina, os trocadores de calor, eles têm diversas aplicações, né? Como podemos ver aqui a listagem delas, né? Então, algumas delas são bem intuitivas, né? Como, por exemplo, aquecimento, resfriamento, evaporação, condensação, né? Isso já está diretamente relacionado a troca térmica, mas também temos outros tipos de aplicações, né? Como, por exemplo, esterilização e pasteurização, que são processos, né? E que há um aumento na temperatura, né? Do sistema para poder haver, né? A partir dali, a morte, né? A destruição de micro-organismos que podem ocasionar a deterioração do sistema, né? Por exemplo, no caso dos alimentos, né? Do leite, por exemplo, qualquer tipo de alimento, se deixarmos os micro-organismos naturais daquele meio agirem, né? Rapidamente o alimento, ele irá se deteriorar, né? Então, quando ocorre algum processo de pasteurização e esterilização, esses micro-organismos são destruídos, né? E o tempo de prateleira, chamado assim, né? Dos alimentos, eles aumentam consideravelmente. Aqui também nós temos outros tipos de aplicações, que são aplicações relacionadas à separação de componentes, certo? Então, para os processos de separação, a maioria deles, na verdade, processos da indústria química, do modo geral, mas aqui no foco do processo de separação, há um envolvimento de troca energética entre esses processos. Então, para isso, nós teremos que ter dispositivos, né? Que favoreçam essa troca de energia, tá bom? Processos de combustão também, até mesmo intuitivo, né? Falarmos disso, o processo de combustão, ele gera calor, que para isso, para poder fazer proveito desse calor, precisaremos de um equipamento, né? Que no caso é um trocador de calor para a utilização dessa energia. Eu quero dar uma atenção aqui especial, por exemplo, ao tópico de otimização energética. Isso porque a demanda energética, né? Vem crescendo exponencialmente, certo? Nas últimas décadas. Há também a preocupação ambiental, né? E de recursos também. Então, quanto mais otimizado energeticamente for um processo, melhor será, né? Será em termos ambientais e também em termos econômicos, uma vez que energia, né? É dinheiro. Então, um tipo de processo bastante interessante que a aplicação de trocadores de calor aqui é fundamental, né? É o processo de cogeração de energia. Em que consiste no quê? Aqui nós temos uma ilustração, né? De uma planta de cogeração, utilizando gás natural. E aqui também poderia ser outros tipos de fonte de energia, como biomassa, né? E muitas vezes rejeitos da indústria de biomassa, biocombustíveis. Aqui no Brasil, muito utilizado, por exemplo, o bagaço de cana, né? Uma vez que o Brasil é um produtor de... um dos maiores produtores de etanol do mundo, né? Então, o bagaço de cana é um resíduo que é gerado na indústria e esse resíduo pode ser utilizado para a... como utilização, né? E geração de energia dentro da própria indústria, né? Seja por via de queima direta ou até mesmo como insumo para a produção de biogás, né? E ser utilizado em uma turbina para geração de eletricidade, por exemplo. Aqui no caso dessa ilustração que nós temos, né? Temos aqui uma fonte de combustível, no caso o gás natural, né? Que a sua utilização primária é a geração de energia elétrica, né? Como podemos observar aqui nessa ilustração, né? Aqui nós temos uma turbina, um dispositivo que vai... Esse gás vai passar e vai gerar energia elétrica. Entretanto, né? Como resíduo, né? Como, digamos, como output, né? Como corrente de saída desse dispositivo, nós teremos também gás quente, né? Então, esse gás quente, ele pode ser utilizado, né? A partir da... de um... com a utilização, né? Com o auxílio de um trocador de calor para, por exemplo, aquecer uma outra corrente, uma corrente de água, né? Que essa água pode gerar vapor ou até mesmo calor de outra forma, né? Vapor, de uma forma de água quente, enfim. Então, o que acontece? Com esse combustível, né? E com o projeto adequado dessa rede de trocadores de calor, energia, né? A quantidade de energia do processo, ela pode ser otimizada, né? Então, há casos em que até 80% daquela energia do combustível primário pode ser aproveitada, né? Tendo um sistema de cogeração adequado, certo? Então, um dos focos dessa disciplina, né? Dessa disciplina de operações unitárias 2, será... Na verdade, os dois focos principais dessa nossa disciplina. Teremos, um, avaliação de trocadores de calor. Então, baseado no tipo do trocador de calor, nós teremos procedimentos, teremos, digamos, algoritmos de avaliação para saber se ele é adequado ou não para aquela aplicação. E o outro tipo de objetivo que nós temos aqui é o projeto de trocadores de calor. Obviamente que, do ponto de vista industrial, nós teríamos, né? Não usaríamos apenas os tipos de algoritmos que iríamos estudar aqui. Teríamos algumas outras etapas, né? Para o projeto final do equipamento, tá bom? Então, para podermos fechar aqui, né? Já tendo em mente aí as cenas dos próximos capítulos, temos os critérios de classificação dos trocadores de calor. Então, é importante ter em mente que esses critérios, eles são, de certa maneira, não podemos dizer arbitrários, né? Mas são... não tem uma definição exata, uma... como podemos falar, não temos uma justificativa para esses tipos de classificação. Até porque essas classificações, elas permeiam entre si. Então, nós teremos um trocador de calor que ele pode se ajustar em vários tipos dessas classificações, tá bom? Iremos utilizar essa classificação aqui porque são as mais utilizadas, né? Mas o principal da gente aqui é apenas olhar para um trocador de calor e, a partir desse critério de classificação, podemos classificar eles. Classificar esse trocador de calor, né? Foco do nosso projeto, da nossa avaliação, tudo bem? Então, os critérios de classificação dos trocadores de calor são os processos de transferência de calor, né? O número de fluidos que podem atravessar esse trocador de calor, a compacticidade, né? Ou seja, o tamanho que esse trocador de calor ele vai ter. Então, para certos tipos de aplicações, o tamanho do trocador de calor é fundamental, né? Para a escolha do tipo de trocador de calor a ser utilizado. A construção, que na verdade, esse é o critério que iremos utilizar, né? Com mais frequência, certo? Então, de acordo com a geometria, o tipo de configuração do trocador de calor, né? Podemos classificá-lo de diversas maneiras. O arranjo de escoamento também é outro critério de classificação, como iremos observar, né? Que esse arranjo de escoamento também vai ser fundamental para o projeto dos equipamentos e os mecanismos de transferência de calor. Que, na verdade, na maioria dos trocadores de calor ou da indústria química, teremos uma combinação de mecanismos de condução e convecção. Mas isso iremos ver com mais detalhes nos próximos vídeos, tá ok? Então é isso, pessoal. A ideia realmente é essa, fazer vídeos curtos acerca do conteúdo, uma vez que é um conteúdo um pouco vasto. Então é importante que em cada vídeo nós tenhamos objetivos pequenos, mas que consigamos atingi-los, né? De maneira satisfatória, tá bom? Então quem não for inscrito no canal, peço que se inscreva para vocês poderem receber as notificações do canal, né? E também, se gostou do vídeo, deixa o like e as perguntas vão deixando nos comentários que assim que eu tiver a disponibilidade eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.